O segundo dia do 22º Fast Dança começou bem na parte da tarde, com um workshop gratuito de teoria e prática sobre dança-breaking no Centro Cultural Clemente Gomes, com o grupo AfroBreak. À noite, um sucesso de público e grandes expectativas. Hoje a minha expectativa é especial, né? Porque minha filha vai dançar, vai se apresentar com a Academia Simone Capuzzi e eu vim pra isso, né? Pra prestigiá-la. Normalmente vem eu, meu esposo, e quando é apresentação, nos últimos dias, vem os tios, os padrinhos, vem todo mundo. E cadê o esposo? Tá na fila. E quem abriu a Mostra Nacional foram eles, o grupo AfroBreak, da cidade de Diadema, São Paulo, com a coreografia Desconstrutivismo, mostrando que é o verdadeiro break na dança de rua. E trazer um espetáculo pra um evento tão grande, tão diverso, é muito importante pra gente, porque acrescenta muito. Então a equipe, da maneira que ela tratou a gente, o público, foi muito importante pro grupo, foi de bastante desenvolvimento pra gente. Foi ótimo, a energia tava muito boa, então a dança flui, né? Então a dança é minha vida, então quando a gente tem um ambiente que isso se potencializa, com certeza fica bem melhor. Na Mostra Infanto Juvenil foram 14 apresentações belíssimas de balé clássico, jazz e dança de rua. Uma das apresentações de jazz, as meninas da Academia Simone Capuzzi, de Jacareí, incorporaram a coreografia Construção. Bom, o festa de dança é maravilhoso, é assim, um momento de... As meninas amam, eu também amo, desde o primeiro festa de dança que eu participo, Às vezes competindo, às vezes só na Mostra, mas não interessa, o importante é dançar, que é o que nós amamos fazer. Com o balé clássico, as meninas da Academia Débora Barreto animaram o público, que aplaudiu muito, e arrasaram no palco. Mas na entrevista... Um, um, ano... Sabe dizer? Não tem vergonha. Já na dança de rua, o grupo Cristina Cará, de São José dos Campos, chamou a atenção com a coreografia Bug Style. Eles estão de parabéns, fiquei orgulhosíssimo deles, mandaram muito bem mesmo. Foi boa, mas eu acho que deu frio na barriga. Pois é, este foi apenas o segundo dia do 22º Fest Dança, com muita animação, cheio de emoção e de apresentações lindas. Haja coração, mas amanhã tem mais.